Em cima Do rochedo Onde não A faixa De praia A onda Cava o enredo O sal A junta na falha No vai Vem que não Cessa Aumenta a arrebentação Cata Força Remessa Para entalhar O costão Talha Sulcos Na terra Choque de Conta gorda A água No solo Emperra E a pedra Não esgoda A maré A maré Sobe A noite No calar Do negrume Na luta Sem açoite A mola Mais o gume E com caos A onda Avança Toma Parte Da pedra Novas Formas Vão te formar O balanço Não a nega A mil Da madrinha Novas A A A A A A A E A 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 E com causa a onda avança Toma parte da pedra Novas formas vão de formar O balanço não anega Ao topar com a rocha arrebenta Arrebenta sem descanso Pedra também arrocha As águas e seu avanço Pedra também arrocha As águas e seu avanço